Olha só, as férias escolares terminaram para a maioria das crianças, mas alguns hábitos adquiridos durante o período de lazer podem permanecer e se tornar um problema. Veja só. Ainda no clima de férias, o café da manhã dessa duplinha é mais tarde e com direito a bolinho e achocolatado. A Lara, de 3 anos, e o Davi, de 10, são sobrinhos da Ivanete e ficam com ela boa parte do dia, já que os pais trabalham. A aposentada cuida das crianças e está sempre atenta à rotina de escovação dos dentes. O Davi mais velho, ele já escova sozinho, né? Mas a pequenininha eu que escovo, né? Faço a escovação dela, a mãe dela. E ele usa o enxaguante também, ele usa fio dental. Os pais orientam a tia para que os ajude nessa tarefa e o check-up dos dentinhos é feito sempre que necessário. Se não for necessário, mas vai rotina, né? Tem que estar acompanhando a limpeza dental deles, né? Aqui na casa da tia funciona assim. Depois do café da manhã e do almoço, todo mundo sabe que precisa escovar os dentinhos, não é isso? É! O Davi já escova os dentes sozinho e capricha na limpeza. Os dois têm até escova reserva que fica na casa da tia Ivanete. Para essa odontopediatra, no período de férias, os casos de cáries nos dentes das crianças aumentam. Mas essa preocupação com o tratamento dental não é de agora. Durante a pandemia, houve uma queda considerável nos procedimentos odontológicos infantis. As crianças não foram levadas ao dentista. A partir disso, os problemas bucais foram se agravando. Muitos doces em casa, o desleixo, né? A preguiça da higienização, não só das crianças, mas dos pais também. A gente ficou com muito medo de tudo, né? Então a gente vai deixando passar. O medo passa por cima de muita coisa, né? As visitas ao dentista para uma limpeza, tratamento de cárie e outros atendimentos vêm acontecendo aos poucos. A profissional reforça que a visita ao consultório é importante durante a infância para evitar problemas futuros. A gente fala no mínimo duas vezes no ano, tá? É corrido com os compromissos diários, a gente entende. Mas dá para se planejar para trazer nas duas férias, né? Nas férias de julho, nas férias do final do ano. Para sempre a gente estar de olho, evitar problemas maiores. O mais importante para evitar cáries é controlar a quantidade de açúcar que a criança consome. Outra dica dessa nutricionista é deixar os doces em local de difícil acesso. Assim é possível dosar as porções. Frutas e verduras devem ser prioridade. A alimentação saudável ao longo da semana seria o quê? Frutas, verduras, legumes, grãos, carnes. Então a comidinha do dia a dia ao longo da semana, ok? Deixe o doce só para o fim de semana. Isso já vai ajudar muito a manter a saúde bucal. É isso aí, né? Vamos fazer esse exercício aí. E muita gente já retornou às aulas. Nós mostramos aqui ontem, né? Na rede estadual, na rede municipal. Próxima semana os meninos e meninas que estudam na rede privada devem voltar também. E aí a vida segue seu fluxo normal, tá bom? Grande abraço a vocês aí.